O Rotam recebe denúncia sobre planejamento de roubo a veículos e encontra aquele coitadinho, menor, o menor, saindo de um matagal com uma espingarda no novo Mato Grosso em Básia Grande. O menor já é bastante conhecido da polícia, após praticar vários atos infracionais. Luiz Vieira, mostra pra gente aqui, Luiz. Mais um menor, apreendido pela Rotam, que estaria praticando roubos de veículos, dessa vez aqui em Básia Grande. Os policiais foram acionados para se deslocarem até o bairro Jardim dos Estados e perceberam um momento em que um rapaz saía de um matagal. Ele estava com uma arma e acabou sendo conduzido aqui à central de flagrantes da cidade. Ele é conhecido na região por roubo de carro, né? E aí nós estávamos em patrulhamento ali pelo 13, conseguimos visualizar um uno prata que estava parado e esse menor saiu do matagal com a espingarda, de longe dava pra ver. E aí nós fomos fazer a abordagem, o uno empreendeu fuga, mas o nosso foco era o menor, né? Que estava com a arma. Fizemos a apreensão do menor aí com o material, tentamos depois localizar o uno, mas não conseguimos localizar. Esse menor informou que a arma seria de um vulgo major, né? Um cara lá no bairro, morador do bairro, tinha apelido major, que ele teria pego essa arma aí pra poder roubar um carro. Estivemos na casa do major, mas nada foi localizado, né? E aí conduzimos aí o menor e estamos entregando aí pro delegado, pras demais providências cabíveis. A arma que estava com este menor, que tem apenas 16 anos, mas já uma extensa ficha de delitos praticados, é essa espingarda, que era de pressão, mas foi adaptada para calibre 22. É uma prática bem usual, né? Hoje as pessoas usam essa espingarda de pressão e conseguem fazer a mudança do calibre bem facilmente, né? Eles fazem isso com frequência. Você afirma que ia usar essa arma aí pra praticar roubo de carro? Mas a polícia disse que você confessou isso. Eu ia roubar mesmo, né? Você já roubou várias vezes? Mas ia roubar? Ia. Qual que era a sua ideia? O que você ia fazer? Como que você ia agir usando essa arma? Ah, eu não sei explicar não, né? Tinha alguém agindo junto com você? Como que você conseguiu essa arma? Era minha mesmo. Com imagens de Adil São Paulo e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.